E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World tudo bem pessoal estamos de novo aqui no DCS World é o título deve ser alguma coisa como alvo em movimento alvo em movimento ou compensador de movimento linear que é o que eu chamo né é o Matt Agnew fez uma atualização peraí cadê o Matt Agnew fez uma atualização faz semana pessoal eu que tô atrasado para atingir alvos em movimento eu já tinha feito um vídeo desse do Apache só que o sensor ainda não estava mais refinado ele aqui fez uma atualização agora dá para travar mais fácil vamos pegar dois alvos em movimento aqui só para ver como é que está o sensor lá ele dá outro nome técnico mas na verdade você tá travando você tá pro é o sensor para pegar alvos em movimento essa aqui é o lcm linear mocha é compensador de movimento linear é com ele que eu coloco o sensor em cima essa aqui vai ser o laser e é esse aqui para selecionar o Tad e esse aqui para movimentar o sensor copiou aí pessoal deixa eu correr aqui porque o vídeo tem que ser curtinho Bora lá saindo da pausa é só apontar para o rumo do alvo ele aqui ó não tá logo na no e-point 2 espera aí rota direto 2 beleza bem ali deixa eu passar para o banco da frente que é o atirador que vai resolver a fatura e contra o ver é só apontar para cá coisinha simples o vidinho rápido pessoal o compensador de movimento linear alvos em movimento eu já tinha feito um vídeo que eu tava quase xingando o pessoal do DCS do jeito que o trem tava ruim mas eles deram atualizada é o pessoal tá trabalhando né pessoal é os cara trabalha nós que gosta de exigir demais dos caras pelo preço pelo preço que paga né deixa eu dar uma parada aqui beleza quanto ele para aí eu vou vou ligar no armamento aqui só tá de tarde aqui tá ligado só espera ele estabilizar de conta isso eu vejo o alvo rapidinho lá o beleza só tirar um negócio aqui e esse é o e esse é um dos altos o outro é esse aí ó a ideia é atirar no um depois no outro copiou bora lá é tarde já tá selecionado só jogar o sensor para lá facilitar minha vida quem tem que sofrer é mulher grávida bora aí vamos colocar na tv beleza deixa eu dar um zoom aqui pera aí deixa eu ligar armamento armamento ligado armamento liberado vamos dar um zoom aqui deixa eu destravar isso aqui senão vocês não vão ver deixa eu ver aqui ó aqui tem um alvo aqui e o outro aqui só levar o sensor para ali pior que tem uns poste na frente eu tava fazendo um pré teste aqui eu não gostei do resultado não o sensor tava travando no poste você acredita ver ali ó quando o sensor passava na frente do poste mas já que tem ao já que tem coisa na frente melhor ainda é nessas horas que a gente mostra a competência pera aí a lá ó ó olhando assim parece que tá de boa né lá vai o míssil beleza beleza míssil no ar com 18 a lá soltou filho da mãe pera aí pera aí e agora sim pegou na verdade não trava né ele faz um compensador de movimento a lá pegou no poste e vai perder vai perder vai perder não 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 vai vir vai pra lá coisa ruim a lá que que eu falei passou foi longe deixa eu dar aumentar esse zoom aqui a e agora acabou aqui tô olhando tô olhando o olho com a deus ou pera aí deixa eu pular lá para frente a beleza foi e agora sim compensador de movimento linear é o nome que eu dou para ele é isso mas é chegue deu outro nome lá sabe como é que é o cara o cara sabe né mas aqui é badeco mas basicamente aquilo ali ó a laf eu vou perder de novo acredita pera aí pessoal deixa eu colocar ele mais baixo aqui vai fi e aí e faça vergonha não e agora vai pegar lá na esteira e aí mas você entendeu como é que é o objetivo do do sensor né pessoal e aí e vai ajustando lá para cima para baixo para frente para trás e ele o sensor vai acompanhando ele e agora peguei e depois de dois tiros né deixa eu pegar o outro ali deixa eu levar o sensor lá para perto dele deu para entender né pessoal errei porque sabe bem que é né aqui é o descesso os cara gosta de passar vergonha na gente ae laser ligado travado como diz o outro olha lá ó foi mesmo com isso no ar eu tô ajustando ele ó eu tava fazendo um pré teste aqui o sensor tava travando no Porsche ele se acredita fi ai ai apertei demais andou rápido para trás isso não é o erro alvo aaa vai morrer 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 morre coisa ruim peguei pronto pessoal acabou o vídeo acabou o vídeo acabou a festa pode todo mundo embora deu para pegar é pessoal o alvo em movimento aqui no opa alvo em movimento aqui no apache é assim ver o peço eu dou o nome de compensador de movimento linear se não me engano não mete é grande o mete egg né o meu tá configurado nessa posição aqui ó compensador de movimento linear LMC é com ele que o sensor vai para cima da primeira eu ligo laser coloca o sensor em cima da povo aumentando até ele ficar na posição ideal copiou pessoal naquele esquema se o vídeo for útil não esqueça de dar o joinha pessoal mas principalmente compartilhe o vídeo aí sabe como é que o youtube aqui né para ganhar vida aqui é difícil valeu fui o vídeo é incrível é incrível é incrível é incrível se você já viu não era assim é incrível é incrível não era nem